Não estava fácil sair a este vídeo, hein? Uou! Finalmente o setup! Olá a todos, o meu nome é Miguel, sejam bem-vindos a um novo vídeo no canal e hoje, como já viste no título, é dia de finalmente te mostrar onde é que eu tenho vindo a trabalhar nestes últimos meses. Se me acompanhas no Instagram, esta área do setup não será total novidade para ti. Se por acaso ainda não acompanhas, já sabes, vou deixar aí o link na descrição para me acompanhares no Instagram e agora vou-te mostrar aqui o meu pequeno setup, o meu escritório, onde a magia acontecia na gravação dos vídeos e onde produzimos todas as nossas streams e o conteúdo de simulação automóvel que tu tens visto ultimamente no canal e acima de tudo em live stream em www.twitch.tv.radweezel. Não te preocupes muito aí já à procura das coisas, vai estar tudo aí na descrição assim como o material que eu tenho por aqui, volantes, sei lá, you name it, monitores, tudo aquilo que tu quiseres saber eu vou tentar colocar na descrição o mais detalhadamente possível. Não vai ser um vídeo perfeito, o áudio não vai estar perfeito, a luz não vai estar perfeita. Este setup foi pensado para produtividade a nível do YouTube e stream. Para esse efeito tenho várias áreas dispostas neste setup e desde já tenho que mandar um abraço ao Bernardo por me ter ajudado a criar aqui este espaço. O Bernardo deve ter alguma cena. Isto é uma teoria minha porque o Bernardo deve ter, ele sabe que ele anda lá dentro e depois as cenas não saem cá para fora, deve ter uma cena com o IKEA porque as coisas do IKEA parece que são feitas à medida para fazer setups. Ele chegou aqui e olhou e disse Epá, tu aqui precisas é de duas mesas de 1,50m por 1,50m, tens 3m de parede, ficas aqui com uma bancada. E eu pensei... Vamos então começar. Muito importante, um abre caricas de Amsterdão. Portanto, tu sabes que eu não vivo sem a minha cerveja. Tinha que ser, tu sabes que tinha que acontecer. Esta é a minha chill-out zone, basicamente. É a zona da PlayStation. Tenho aqui ligada uma PlayStation 4 Pro que está também interligada com o outro PC, este. E esse PC tem uma placa de captura da Elgato para fazer as capturas diretas da PlayStation. Se eu não quiser jogar aqui nesta televisão posso também jogar no monitor e ter aqui a minha webcam, o meu microfone para fazer as nossas gravações. Não tem acontecido, mas está tudo preparado para que possa voltar a acontecer. Aqui por trás de mim está o nosso velhinho setup numa disposição um pouquinho diferente com o PC ali em cima, cabos a passar por baixo. Vou-te só dar assim um sneak peek. Calhas a passar. Já que aqui estou, este era o PC antigo que está a funcionar também. Está ligado lá em cima à televisão da PlayStation. Eu quero construir aqui a minha Stream Center. Eu quero que este PC seja responsável por toda a broadcast da nossa stream. É um projeto que não vai demorar algum tempo até porque provavelmente nós vamos sair deste setup antes que isso aconteça. mas isso é outra história. Começam já a perguntar se este setup vai deixar de existir. Por enquanto não. Vai durar durante mais alguns meses. Eu vou passar para a minha casa nova e lá vou ter a oportunidade de criar um novo espaço. Mas até lá é este setup que vai bombar e eu não queria sair daqui sem tu mostrar. Subwoofer G560 que dá power a estas fantásticas colunas RGB da Logitech. São umas colunas bem porreiras. Tem a cena RGB que pulsa o som da música, etc. É louco e dá um extra blink ao setup. Sabes que um setup não era setup sem RGB. RGB esse que como tu podes ver está presente em praticamente todos os pontos do meu setup. Tem que lado errado de som RGB. Atrás da secretária como podes ver também tem uma fita LED RGB. O mesmo acontecendo por trás dos monitores e atrás da televisão que está a funcionar para a PlayStation. Epá, para mim as tiras RGB servem para colocar um mudo à sala. Ligo apenas os LEDs lá de trás, coloco umas luzes, entro naquele mudo e estou aqui na boa a editar. Não preciso de mais. Aqui atrás de mim está o mini dos meus olhos aqui do setup. O meu cockpit onde tudo acontece. As streams, as gravações de vídeos de jogos de simulação automóvel. Sei lá, you name it. Velocidade não é nada sem controle e nada do nosso cockpit funcionaria às 5 maravilhas se não fosse este nem que está aqui atrás de nós. Aqui está o cérebro de toda a operação da Twitch. É um PC quase budget com algumas peças que eu tinha. Uma caixa fantástica de NZXT que eles já me enviaram há algum tempo. Está aqui a build. Fui eu que a fiz. Foi o meu primeiro PC. O primeiro PC que eu montei sozinho. Lá dentro está um i5-8400. Nada de especial. Mas depois temos uma MSI 1080 Ti a bombar perfeitamente que nos dá aquele punch para os gráficos ficarem impecáveis. Temos também 32 GB de RAM. Temos um disco SSD 960 dedicado com 500 GB só para correr as aplicações principais iRacing, Windows e pouco mais. Depois tenho mais dois discos normais para storage e ele está ligado por rede ao PC que vocês acabaram de ver lá em cima. Isto facilita a mim imenso o meu workflow. Não tenho que estar à espera de fecheiros, cartões de memória de um lado para o outro, etc. Nada. Eu gravo aqui. Fica disponível. Vai para o Premiere. Edita-se, corta-se, pumba. E está feito. Bom, por alto já tens uma ideia de mais ou menos o que é que está aqui. Então, agora vamos entrar numa parte mais técnica. Vou só dizer o que é que eu tenho por aí e tudo mais em termos de periféricos. E se tiveres alguma curiosidade eu vou deixar links na descrição. Começamos então aqui pelo Corsair K70. Um teclado mecânico. Coloquei aqui umas teclas para me ajudar na edição. Aqui temos o M65 que está em cima deste mousepad MM1000. Este mousepad é muito fixe porque tem um charger e eu posso colocar aqui o que eu quiser a carregar. Estes Hs70 Wireless que são muito fixe. Têm uma qualidade de som absolutamente incrível e dão aquela liberdade para andarmos por aí a ouvir as nossas cenas sem ter que me chatear com fios. Aqui está o nosso velhinho Road onde eram feitos todos os nossos gameplays. Lá está a coluna da Logitech e claro, uma planta artificial. Tinha que ser. Um Pip-Boy que foi uma prendinha top da Ecoplay. Aqui temos o nosso sign da PlayStation iluminado. Está sem pilhas. Yeah, blame me. Comando PlayStation algumas pop figures e este espetacular desenho que me foi oferecido pelo Afonso. É uma caricatura minha. Muito obrigado Afonso. És grande. Aqui temos alguns volantes. Volante de fórmula da Fanatec. Volante de stock que vem com o CSL Elite que é a base que eu uso da Fanatec também. Esqueci sempre de mostrar estas luzes que estão por cima dos monitores. Tanto aqui como do outro lado. São umas luzes do IKEA muito handy. Têm um controle remoto e ao simples toque do botão elas ligam e desligam. Olha. Tal. Tal. Não são baratas. Mas o end result é brutal e limpa alguns cabos. Porque nós já temos fartos de cabos e cabos por todo lado. Passando aqui por esta mesa onde está o PC de streaming. Lá ao fundo há uma PlayStation 4 que é a minha primeira PlayStation 4. Está ligada aos monitores e como tal é só ligar a base do volante e criar conteúdo de GT Sport. seja aquilo que for. Este PC tem também uma placa de captura da Elgato interna. É só ligar e está a bombar. Esta caixa vermelha merece todo o destaque porque para mim é uma das peças fundamentais de uma setup. É um audio interface da Focusrite o Scarlett Solo e por aqui passa todo o áudio que tu ouves na stream. É isto que permite ter aquela qualidade de microfone que tu ouves. Daqui vai todo o sinal para a Focusrite deste headset Audio-Técnica BP-HS1. Este microfone tem uma qualidade incrível. O headset é fantástico. Tem um som muito grave mas super crispy. São super confortáveis e é este menino que eu uso em todas as minhas streams. Quase tão fundamental como a Focusrite é a Streamdeck da Elgato. Streamdeck é daquelas coisas que quando tu tens não consegues viver sem. Se és streamer tu precisas de uma coisa destas. Se não for streamer se quiseres fazer produtividade isto serve para tudo. Ao toque do botão tu tens o comando que tu entendes seja aquilo que for metes aqui e funciona. Por fim tenho estes óculos de realidade virtual da HP do Windows Mixed Reality que funcionam lindamente é só puxar o cabo pôr na cara e curtir iRacing e todo o resto de títulos que haja de simulação automóvel com realidade virtual. Já viste quase tudo e agora está na altura de te mostrar aquilo que tu realmente queres ver que é o meu setup de stream o meu cockpit e tudo aquilo que ele tem montado neste momento. Os monitores desde já te digo que são brutais são os AOC de 27 polegadas curvos não me perguntes qual é que é o modelo em si eu acho que é o G27C mas não tenho a certeza são absolutamente incríveis 144 Hz apenas 1 milissegundo entradas que nunca mais acaba seja VGA seja DisplayPort seja HDMI you name it tem tudo saída de som tudo impecável grande monitor e um preço muito muito interessante. Agora está na altura realmente de ir mostrar aquilo que tu queres ver. Isto que está aqui atrás de mim é onde eu produzo o meu conteúdo todo neste momento principalmente as streams que eu não me canso de te lembrar o canal não está morto bem pelo contrário para a semana vais ter um vídeo absolutamente incrível que eu estou mortinho para que tu vejas mas não te vas embora que eu provavelmente no final ainda vou colocar um teaser mas vá vem comigo vem conhecer todos os componentes que eu tenho no meu setup vais encontrar links na descrição para falar até aqui tudo mais mas vem daí bora a base de tudo é o cockpit da Simétrico é um cockpit 100% produzido em Portugal com um preço incrível que tu podes customizar com o teu número e com o teu nome aqui na lateral e quando tu vês uma chapa assim tu sabes que a coisa é séria temos um cockpit numerado o meu é o 02-554 é a versão 2 não me canso de dizer que é um cockpit feito em Portugal 100% desenvolvido por cá o preço é incrível passa no link na descrição esta cadeira tens de comprar à parte no meu caso é uma cadeira Corbeau com a parte de trás em fibra de vidro agora vamos passar para esta zona e é aqui que tudo acontece mas antes deixa-me falar deste HyperX Pulsefire Surge muito fixe é um rato RGB para a bué de louco que eu também fiz um vídeo aqui há pouco tempo temos a Stream Deck ao lado temos a caixa de velocidades da Fanatec pode ser usada em caixa em H ou em sequencial caso queiramos aqui temos o travão de mão em termos de controles propriamente ditos temos a base da Fanatec a CSL Elite compatível com PC e Playstation neste momento está montada com o volante de NASCAR que é onde nós fazemos praticamente todas as nossas streams e claro aqui temos um dos controles fundamentais para sim racing que são os pedais neste caso são os Club Sport V3 da Fanatec também estás tu aí a pensar e Miguel e como é que está essa cena em relação a cable management podes pensar que é um caos e é verdade é um pesadelo fazer um cable management bem feito com um cockpit e com tanto fio que saem são componentes que estão separados entre si portanto é sempre muito complicado fazer passar cabos sem eles se verem não entanto é simétrico tem algumas soluções que te vão ajudar nesse campo e o vou te mostrar já de seguida com algum engenho vais conseguir fazer passar os cabos mais principais aqui pelo veio da caixa de direção e retirando estas tampas tu consegues passar os cabos pela perna do cockpit dessa forma eliminas imensos fios que vão estar por aí espalhados este está assim porque eu tive um problema com aquele hub e o volante de vez em quando deixava de funcionar em plena corrida o que não é bom daí ele estar aqui a passar e ligar-se diretamente ao PC dessa forma não temos mais problemas como tu podes ver aqui consegues perceber a curvatura dos monitores os tais monitores da OAC de 27 polegadas 644 Hz tem uma taxa de refrescamento incrível ideais para jogos de simulação deste lado para me ajudar temos um Slayer M3 um teclado mecânico com layout português muito bom vou deixar o link na descrição também cá em cima como não podia deixar de ser temos a nossa webcam aqui está a câmera da Playstation óculos da Playstation cá em baixo para VR com a Playstation também tudo preparado e sempre alguns cabos que ficam espalhados não há muito a fazer numa situação destas ui já me esquecia olha aí alguns modelos que eu fui construindo quando era mais puto lá em cima DTM depois Fórmula 1 com um carro do Schumacher da 7up um dos primeiros carros deles o Jordan um McLaren super importante que até já está sem cor do nosso querido Senna aqui um carro bastante raro o carro do Pedro Lamia da Minardi quando ele correu na Fórmula 1 mais um carro do Schumacher mais um Benetton mais um Ferrari de Nigel Mansell mais um carro do Schumacher e ali escondido um NASCAR o carro 24 do Jeff Gordon e é isto espero que tenhas gostado do vídeo espero que tenhas gostado de conhecer o meu espaço onde eu passo imenso tempo contigo nas nossas streams se não me acompanhas ainda já sabes www.twitch.tv barra rabies o tal link na descrição aparece lá a partir das 10 da noite quase todos os dias estamos a streamar vem ter comigo se gostas do meu conteúdo aparece lá se por acaso é a primeira vez que estás aí no canal e curtiste o vídeo então acompanha porque vamos ter mais vídeos assim deste género a surgir no canal o próximo vai ser em grande eu vou ficando então por aqui no vídeo obrigado por teres acompanhado like e comentário e subscreve o canal caso não o tenhas feito ainda eu sou o Miguel despeço-me então com um grande abraço e fiquem bem oi E aí